Agora a gente tá esperando o resultado, né Mari? Gente, é que tipo de... É muito ruim, né? É muito fácil, gente. É meio incomodando, assim, sabe? É verdade. Uma princesa, gente. Ah, eu tô bem. Oh, meu Deus, que amável. I love to love, I love all the ways, I feel so much, I get carried away, I love to love, I just wanna...